Jair, obrigada pela participação aqui com a gente, parabéns pela posição que vocês ocupam na tabela. Uma pergunta, duas perguntas em uma, o quanto que vocês vêm trabalhando com essa questão aí da manutenção da liderança do campeonato, se essa última rodada foi algo que deixou vocês mais animados com a derrota do Palmeiras, e o que mudou no seu jogo com o Cuca, com a chegada do Cuca, a forma como ele monta a equipe, como é que você vê a sua participação na equipe, no que você melhorou? Boa tarde, primeiro vou falar do Cuca, é um cara que tem me ajudado muito desde que ele chegou aqui, principalmente nesse último jogo ele me soltou mais, prendeu um pouco mais os laterais, e eu estou me sentindo à vontade, muita gente falava que eu não podia jogar com o Alan, ou tinha que jogar eu, tinha que jogar o Alan, e a gente vem mostrando que podemos jogar juntos, e está nessa primeira colocação muito importante, também falei na minha coletiva passada que o campeonato brasileiro é um campeonato muito traiçoeiro, onde não pode relaxar, a gente tem o exemplo do ano passado, que o Flamengo só foi líder na última rodada e acabou sendo campeão, então acho que a gente não pode cometer os meus erros que cometemos no ano passado. Obrigada, agora o Rogério, bem-vindo Rogério. Tudo bom, Gavi? Um abraço aí para o Pet, para o Mansur, para o PVC, para o Jair, que foi um dos destaques da vitória do Atlético sobre o Ceará, junto com o Hulk, ele fez o passe para o Hulk marcar o primeiro gol, sofreu o pênalti no segundo gol do Hulk, o Hulk vai ter que dividir o bicho com ele, e o Hulk está com dinheiro sobrando. Jair, você falou do Kuka, queria que você comparasse o ambiente no Atlético com o Kuka, porque era um pouco diferente do ambiente com o Sampaoli, que era um ambiente um pouco mais intenso, né? O Sampaoli tinha propostas para sair, o Sampaoli era expulso, jogo sim, jogo não, o Sampaoli ficava pedindo contratações, quando estava expulso ficava fora do campo dando chute na lata de cerveja, o Kuka administra o elenco de uma maneira diferente nessa temporada, Jair? É, o Sampaoli tinha uma maneira de se comportar diferente, né? O Kuka é mais tranquilo, eu procuro conversar muito com o Kuka, conversava muito com o Sampaoli também, né? Mas eu acho que o ambiente está muito bom, o ambiente sempre foi bom, acredito que o Kuka é um cara mais tranquilo, ele procura ser o mais coerente possível, tenho a confiança de todos aqui, assim como a gente também confia muito nele, e espero que assim continue. Mansur? Jair, boa tarde. Eu queria perguntar para você, o futebol brasileiro tem muito essa característica, por vezes, de o jogador estar num clube e as trocas de trabalho, as trocas de treinador, elas raramente obedecem a uma continuidade de modelo, de estilo. E aí eu queria voltar na questão Sampaoli e Kuka, mas especificamente sobre o jogo, sobre a forma de jogar, porque a gente olhando, quem olha de fora, parecem dois tipos de exigência muito distintas, o Sampaoli com uma ocupação muito rígida de espaços, né? De um jogo muito posicional, de um jogo de posição em que cada jogador tinha um espaço a ocupar de maneira muito rígida, ele parecia até obsessivo com essa questão da ocupação de espaço, e o Kuka parece um modelo um pouco mais de fluidez, um pouco mais de movimentação, que dá uma sensação de uma liberdade de movimento, às vezes, um pouco maior. Como é para o jogador essa transição de modelos que parecem tão diferentes? Como foi para você as duas experiências com esses dois treinadores? São propostas diferentes, né? Eu evoluí muito com o Sampaoli e tenho evoluído muito com o Kuka, procuro... Eu aprendi muito com o Sampaoli e tenho aprendido muito com o Kuka, né? O Sampaoli era um cara que... Entrando que gostava mais do jogo posicional, Eu jogava muitas vezes de primeiro volante, Chegava pouco no ataque, O Kuka está sendo diferente, eu tenho mais a liberdade de chegar na frente, Então, eu acho que isso tem me ajudado muito com o meu estilo de jogo, Mas o Sampaoli também foi um cara que eu evoluí muito. Então, acho que são propostas diferentes, Modelos diferentes, mas que a gente está se dando muito bem com o Kuka, É um cara que tem ajudado, não só eu, como todos os jogadores que estão aqui, E a gente tem grandes chances de colher frutos aí na frente. Você estava falando sobre as suas funções de volante com o Kuka, E também as diferenças com o Sampaoli, qual que você prefere? Para te deixar mais à vontade? É claro que eu estou me dando muito bem com o Kuka, O Kuka... Eu acho que a minha característica está sendo muito mais... Estou me sentindo muito mais solto, né? Não que o Kuka o Sampaoli me sentia, mas era um jogo mais posicional. Então, agora eu estou tendo a liberdade de poder chegar no ataque, E o Kuka está me ajudando muito com isso. Eu não sei se o Rogério percebeu, se o Rogério pode esclarecer ou não esclarecer, Se o árbitro esclareceu. Foi falta no primeiro gol? Ela deu vantagem? Você percebeu o que aconteceu? Então, eu achei que foi falta sim, Só que foi uma coisa que eu até comentei lá dentro de campo. O zagueiro do Ceará estava com a posse de bola, Então, eu acredito que um lance antes foi falta, Mas como ele estava com a posse de bola, O juiz deu o segmento, né? Então, ele acabou errando o passe ali e a bola sobrou. Então, eu acho que isso não interferiu em nada. Mansur, tem uma pergunta? Não, Jair, só voltando à questão do passe que gera o gol do jogo contra o Ceará. O Atlético é um time que tem muita iniciativa de jogo, Que tenta recuperar a bola na frente, Que muitas vezes acaba batendo contra adversários muito fechados. Mas vocês são um time também que tem uma capacidade de acelerar as costas da marcação, Que também é muito notável, né? Eu queria te fazer aí duas perguntas em uma. Isso é uma coisa que vocês trabalham, Por vezes tentar atrair um pouco o adversário Para explorar essa capacidade que o time tem de velocidade de arrancar das costas da marcação. E se quando aquela bola caiu para você, para a metida, Você sabia que ia ter alguém infiltrando? Você conseguiu olhar antes e perceber a infiltração? Ou aquilo é algo que já sai automático pelo modelo de jogo do time? Então, aquele lance, Quando o zagueiro saiu com ela dominada, Eu vi que o Hulk não acompanhou ele. Eu vi que o Hulk também correu para as costas dele. E como o zagueiro roubar, se a bola sobrou, eu já vi que o Hulk estava sozinho. Então eu dominei e já lancei ele sem ver, porque eu sabia que ele estava sozinho. E o nosso ataque é muito rápido, né? A gente procura, muitas vezes, pressionar lá na frente. Só que, também a gente procura sair em transição, Esperar um pouco mais o adversário sair de trás. Então, isso depende muito do jogo. Tem jogos que a gente consegue sair em transição, Tem jogos que a gente procura pressionar lá na frente. Ok, Jair. Obrigada. Preciso te liberar para o treino, ou se você já treinou, não sei. Não, vou treinar agora. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigada. Obrigado.